8 horas e 42 minutos. Recebemos aqui no Jornal da Onda a Secretária de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra. Ela vai nos falar sobre a busca ativa das pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, a dose reforço da vacina contra a Covid-19. Bom dia, Rosângela. A Secretaria Municipal de Saúde realizou na noite desta quarta-feira a vacinação da população em uma tenda montada no espaço da Feira Livre. Como foi essa vacinação, Rosângela? E vocês pretendem continuar com essa prática de ir até o povo para acelerar a vacinação? Bom dia, Roseli. Bom dia, ouvintes da 100,3. Então, Roseli, foi muito... foi boa, porque a gente está com 2.064 doses, né? Que a gente recebeu no final do mês de novembro. E visto que a Pfizer, depois que ela baixa a temperatura de menos 70 graus, mantém entre 2 a 8 graus, ela tem 30 dias para ser usada. Então, não é só Pioí, né? São todos os municípios da nossa micro, da nossa macro e também de toda Minas Gerais. Nós recebemos essa vacina, a intenção foi de imediato devolvê-la para a Regional de Saúde, uma vez que eles não aceitaram, desde que algum município precisasse e a gente fizesse um remanejamento. Mas, nesse sentido, eu acho que todos os municípios estão usando algumas estratégias. A gente teve a ideia, né? De estar fazendo a vacinação extra-muro, que como a feira tem um movimento, né? E aí a gente partiu para a quarta-feira, a gente iniciou às 16 horas. Foi bom, entendeu? Foi muito bom. Então, eu vejo o seguinte, nós ficamos na quarta-feira, que foi feriado, nós ficamos ali no centro emergencial, foi o único setor nosso que trabalhou, até de 8 até as 19 horas, nós fizemos 32 doses de vacina. E na feira, das 4 às 8 da noite, porque começou a chover, nós fizemos 56 doses. Então, a gente colocou o seguinte, as pessoas gostam de coisas diferentes, né? Porque é a mesma coisa, né? A gente precisa só de ter uma iniciativa. Por exemplo, a gente comentou, ah, mas é porque lá tem movimento e tal, lá está à noite. Não, a gente nunca deixou de funcionar à noite, né? Certo. E não foram só segundas doses e reforço que foram aplicados. Teve também primeiras doses, Rosângela? Teve. Você acredita que tem gente que ainda não tomou primeira dose? Então, está assim, a primeira, segunda, reforço. Nós estamos com esse intuito de fazer todos e acertar os cartões de vacinação. Sim, então vocês ainda vão atrás do povo, vão onde o povo está, né? Porque, como você disse, a procura lá na tenda, na Praça Doutora Velhente Queiroz, está pequena, está baixa. E vocês vão na feira novamente, no domingo? Hoje vão a algum lugar? Como que vai ser? A gente planejou o seguinte. Hoje, agora, a partir de agora, nós estamos indo para os supermercados. Nós vamos estar nos supermercados, vamos rodar todos os supermercados. Eu tenho uma equipe que vai ficar fazendo isso, né? Extramuro, que a gente chama. E como que a gente vai fazer? A gente tem um sistema de informação, vai ser no celular mesmo. E se a pessoa não tiver com o cartão, tem que estar com o documento, porque eu preciso de documentos, né? Cartão SUS ou CPF. A gente entra nesse sistema de informação e a gente vê qual dose que a pessoa tomou, né? Falta tomar ou iniciar o sistema de vacinação e também se tem cinco meses, né, Roseli? Porque a gente tem a data aí, né? Certo. Rosângela, sobre essas doses que podem vencer até o dia 20, não teria como passar para outros municípios para não acontecer de perder esses imunizantes? Então, Roseli, foi a primeira opção que a gente teve. Nós enviamos um ofício para a regional, né, para a nossa coordenadora da vigilância, onde ela diz que todos os municípios estão com o mesmo, com muita vacina, né? Todos estão na mesma situação. Então, se alguém terminar a vacinação e tiver, a gente vai remanejar. Caso contrário, cada município vai ficar com o que tem mesmo e tentar fazer o máximo possível. E vai perder, né? A gente sabe que nós vamos ter que desprezar, porque a gente não dá conta de fazer 2.064 doses até dia 20. Muito triste isso. Lá na África, precisando tanto de vacinas, né? E aqui talvez vá acontecer isso de perder. Rosângela, nos fale sobre a eficácia das vacinas contra essa variante Ômicron. Roseli, já tem alguns estudos, mas assim, uma coisa muito nova, né, muito recente, que 3 doses da Pfizer, né, 1ª, 2ª e reforço, que ela é eficaz. E também tem alguns, né, alguns estudos falando que 2 doses da Coronavac e uma Pfizer, né, reforço também cobre, pode cobrir. Mas isso é muito novo, né, Roseli? A gente não sabe, quer dizer, nós agora que nós estamos tendo os primeiros casos, a gente não sabe como que vai evoluir, né? Então é... Sim, e para quem tomou, como eu tomei, a AstraZeneca e a minha dose reforço é só janeiro. Como que faz? Não tem tanta eficácia quanto a Pfizer e a Coronavac? Como que a gente fica? Roseli, é a mesma situação minha. Pois é, então, o que a gente sugere, né, é até ter estudos que comprovam, né, que não é eficaz ou que é eficaz, a gente pede para, né, no caso aí ter mais cuidado, né, usar máscara, né, usar o álcool, né, não ficar aglomerado, né, evitar aí que você possa ter contato com algum paciente que esteja positivo. E também não deixar de fazer a dose, né, quando for possível, né, nos cinco meses. Muito importante, então, fazer o uso do álcool sempre e máscara sempre e também evitar aí as aglomerações, isso para todo mundo, né, Rosângela? Vamos finalizar, então. Rosângela, eu vou mudar um pouquinho de assunto agora. A Santa Casa de Misericórdia de Piuí recebeu ontem um novo aparelho de hemodiálise do consórcio Sicanastra. O Sicanastra é composto pelos municípios Capitólio, Córrego Fundo, Doresópolis, Pimenta, São Roque de Minas e Vargem Bonita, além de Piuí. Nos fale um pouco sobre essa doação. Bom, foi uma conquista, né, todos os prefeitos foram parceiros da Santa Casa e adquiriram, passaram na Câmara, né, e foi aprovado a comprar, ajudar todos, né, ter uma parceria e comprar uma outra máquina de hemodiálise, uma vez que a Santa Casa, em 2018, teve a aquisição da primeira máquina de hemodiálise e agora essa segunda. O que que facilita, Roseli? É a situação de pacientes que estão internados na UTI a usar essa máquina. Quando está com uma insuficiência renal, às vezes, crônica, que já faz hemodiálise e está internado na UTI, continua com o mesmo tratamento e também, às vezes, uma insuficiência renal aguda, né, que é uma coisa mais, assim, de momento, né, da situação que a pessoa se encontra, né, enferma, né. Aqueles pacientes, então, de Piuí, que fazem tratamento de hemodiálise em Passos, por exemplo, eles vão poder, então, fazer aqui em Piuí e não vão ter essa necessidade de fazer essa viagem até Passos? Não, não tem nada a ver. Esses pacientes que vão usar essas máquinas, essas duas máquinas, são pacientes que estão internados na UTI. Ah, sim. Somente que estão internados na UTI. Entendi. Mesmo porque, Roseli, né, são períodos curtos, às vezes, né, da sua estadia na UTI. E são apenas dois aparelhos, né? Isso, era um só, né, e, às vezes, tem que fazer mais sessões, né, e aí, sempre acompanhado por um nefrologista, né, de Passos, que é o doutor Giovanni, né, e é toda a equipe que foi treinada, capacitada para isso, né. Tá certo, Rosângela. Quero muito te agradecer. Também os números, né, da Covid que diminuíram aqui em Piuí, eu gostaria que você nos comentasse um pouquinho. Olha, vamos falar aqui ontem, no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, houve o registro de um novo caso. Ao todo, quatro pessoas estão com a doença e em isolamento domiciliar, e 53 pessoas estão com suspeita da doença. Não há ninguém internado, nem na Santa Casa de Piuí e nem em outro município. É, a gente melhorou muito, né, a gente só tem que agradecer as pessoas por estar nessa prevenção, continuar com a prevenção, né, vamos agora, nós vamos ter Natal, Réveillon, que as pessoas se cuidem, né, continuem usando máscara, fazendo uso de álcool, né, não aglomerando, a gente sabe que nós vamos ter Natal em família, mas que a gente, é, ah, é da minha família. Não, mas são pessoas que, né, têm a vida diferente, vai em lugares diferentes, trabalha diferente. Roseli, lembrando que hoje nós vamos estar nos supermercados vacinando, e nós vamos estar no domingo na feira livre, novamente, na terça-feira, na feira, no shopping, né, Pérola Negra, e também na quarta-feira a gente vai voltar na feira livre. Então, as pessoas que têm interesse, né, que vão à feira ou que estão no supermercado nesse momento, se tiver documento, né, a gente vai fazer. Lembrando também que as doses, entre a segunda e a dose reforço, é de cinco meses. São Paulo está de quatro meses, mas em Minas Gerais, nosso governo ainda não fez alguma, mais alterações. Então, está entre segunda e reforço, cinco meses. Entre primeira e segunda dose da Pfizer, 21 dias. E entre primeira da Coronavac, com segunda, 14 dias. E a AstraZeneca, entre primeira e segunda, de 12 semanas, né, que é dois meses. Oito semanas, que é dois meses. É isso, eu acho que as pessoas ficarem atentas. As pessoas não têm no cartão de vacina, Roseli, aprazado a dose reforço. Então, que fiquem atentos. Contem lá, são cinco meses para fazer a dose reforço. E vamos vacinar, pessoal, que é muito importante, por conta da vacina, nossos casos em Piuí diminuíram tanto, graças a Deus. Vamos continuar tentando que esses números continuem baixos, quase nenhum, para podermos sair dessa pandemia, que ainda não acabou, né, Rosane? A gente tem certeza disso, né, que a vacina é tudo, né. Então, nós estamos aí, hoje, né, nós, Piuí, nós, Minas Gerais, nós, Brasil, a gente tem certeza disso, né. Rosângela, muito obrigada pela sua participação aqui. Vocês que sempre atendem a Rádio Andoeste, sempre que a gente precisa de falar com você, você nos atende. Muito obrigada. E os microfones da Andoeste estão sempre abertos aqui para você, para toda a Secretaria de Saúde, para poder passar as informações aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, Rosely, Jonathan, né, e a diretoria da 100,3. Obrigada. Um bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigada.